E aí galera, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar controlando os seus equipamentos DMX através do computador. Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também não esqueça de deixar seu like para estar ajudando o canal. Então, sem mais enrolação, bora para o que interessa. Bom galera, primeiramente, para conseguirmos controlar os nossos aparelhos DMX através do computador, vamos precisar estar utilizando uma interface DMX. Eu comprei esse aqui no Mercado Livre. Então vamos precisar aqui da nossa interface DMX. Aqui é o mesmo cabo que a gente usa para comunicar com a mesa DMX, que é o XLR lá, é o mesmo cabo que você vai estar utilizando aqui, não precisa de um cabo diferente, nem um cabo especial. É o mesmo cabo que você usa para conectar com a mesa DMX. Bom, e aqui do outro lado temos um conector que faz a comunicação com o nosso computador. Vai enviar um cabo aqui, um computador aqui, e ele vai fazer essa conversão para os aparelhos começarem a responder os comandos do computador. Aqui eu vou estar utilizando um PowerLED para representar para vocês o funcionamento. Vou mostrar para vocês que realmente funciona. Beleza? Então vamos conectar aqui no computador e depois eu vou estar falando para vocês qual é o software, ou seja, qual é o programa que utiliza para fazer o controle da iluminação. Beleza? Então bora lá, vamos conectar aqui o computador. Vou estar conectando aqui o computador. Beleza? Vamos agora também conectar o nosso aparelho aqui na interface. Beleza? Já está funcionando aqui, galera. O software já reconheceu a interface DMX. Vamos conectar aqui. Agora no aparelho. Galera, eu vou estar deixando o aparelho virado para a parede para não desfocar a imagem aí para vocês. Beleza? Então, beleza? Conectado. Bom, agora vamos estar falando aqui do software, ou seja, do programa que faz esse controle da iluminação. Vamos estar utilizando aqui, galera, o programa chamado Freestyle X2. Aí eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para a Doologia. O software é totalmente gratuito, não paga por nada, é de fácil instalação. Beleza? Eu não vou estar ensinando como é a instalação do programa, mas eu vou estar deixando o link que não tem nada de mais. Beleza? E outra coisa, galera. Antes de começar a mexer aqui no Freestyle, você tem que pegar e você criar o seu aparelho para estar adicionando aqui no Freestyle. Eu já tenho um vídeo que ensina a fazer isso e também como instalar os drivers aqui da nossa interface do MX. É no mesmo vídeo que eu ensino como instalar o driver, é o mesmo vídeo que eu ensino a vocês a como estar adicionando a interface aqui no Freestyle. Tá? Eu vou estar trazendo outro vídeo de como faz para criar o aparelho, né? Criar o seu aparelho e jogar aqui dentro do Freestyle. Porque não vem, vem alguns modelos, mas às vezes não é compatível com a configuração do seu aparelho. Beleza? Bom, aqui dentro do Freestyle, eu já tenho o Powerled aqui adicionado. Tá? Esse Powerled, esses dois Powerled que vocês estão vendo aqui, eu mesmo que criei porque não tinha com a configuração do meu Powerled. Bom, com aqui tudo conectado, eu vou estar mostrando para vocês que realmente funciona. Ah, depois eu, como eu falei, vou estar trazendo um vídeo como que faz para criar o aparelho e adicionar dentro do Freestyle para você conseguir controlar o seu aparelho. Beleza? Mas é no próximo vídeo, vai estar saindo essa semana ou semana que vem. Então, vou mostrar aqui para vocês que realmente funciona. Ah, vou estar fazendo aqui um vermelho. Ah, vocês podem ver que está fazendo um vermelho. Vou fazer o verde. Vou acender o azul. E o branco. Então, vocês viram que funciona, tá? Graças a essa interface do DMX. Ah, galera, e essa interface aqui controla 512 canais. Ou seja, vai controlar até o último canal aí da DMX, né? Geralmente a DMX vai até 512. Se você mexer no seu aparelho, o máximo que ele chega é 512. Então, você consegue ligar vários aparelhos em canais diferentes aqui na interface DMX. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é bem básico. O vídeo era para mostrar para vocês como que faz. Depois eu vou estar trazendo um vídeo como que adiciona o aparelho aqui. O aparelho aparecer aqui nessa página. Vai ter diversos vídeos relacionados à interface DMX. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.